Amiguinho, a receita de hoje vai ser porreta Isso aí é coxa de frango que eu tô fritando Joguei o caldinho do tempero e agora é só mexer e deixar ficar pronto Deixar cozinhar bem cozinhado Pra soltar bem o frango Tem que ser bem cozido mesmo, amiguinho Bem cozido essas coxas aí Você vai ver o que eu vou aprontar Você vai ver o que eu vou aprontar, amiguinho Isso aí é cebola, alho e tomate Tudo produto de primeira do Minas Frutti Frango bem cozido, agora vamos retirar e deixar esfriar, correto? Falou, amiguinho? Bora que vamos Na rapa que ficou o frango, vou fazer um purê de batata Olha só, peguei aquela rapa do frango e fui colocando as batatas já cozidas, temperadas e amassadas Olha se isso aí tá bom, amiguinho Olha se isso aí tá bom Desfiei o frango, fiquei ele miudinho e desfiei Vou acrescentar na nossa massa de batata Correto? Olha aí, amiguinho Hummm Precisa fazer mais nada Só isso aí já tá bom demais Não podia faltar, né? Muita mussarela Olha essa liga que a mussarela tá dando, amiguinho Olha a esticadinha do queijo Amiguinho, isso tá mais mió de bom Eu desfiei o frango, reservei os ossinhos Agora eu vou pegar essa massa, fazer uma coxinha Passei na farinha pra dar mais liga Olha só pra você ver E agora eu vou fazer só os coxão de galinha Olha só, olha, pra lá, pra cá Olha, amiguinho Olha só A massa tá boa, viu? Usa farinha pra dar uma liga aí na hora de fechar Mais um ossinho Mais uma coxinha E vamos até o final A última coxinha, amiguinho A última coxinha Vamos passar na farinha Vamos aproveitar até o último restinho da farinha E pronto Agora vamos levar na geladeira E deixar ele dar uma resfriada Agora chegou a hora de empanar, amiguinho Farinha de trigo Ovos E farinha de rosca Tem que empanar bem empanadinho, viu, amiguinho Aí vamos fazendo um por um Até fazer todos Empanado, amiguinho Agora no óleo bem quente Vamos fritar Olha só Isso tá mió de bom Olha só, amiguinho Olha como é que tá ficando isso aí Olha só Douradinho Jesus amado Olha como é que tá isso aí, amiguinho Minha coxinha Minha coxinha Não, minha coxona Olha só que maravilha Vamos fritar mais duas Olha só E experimentar Hummm Tá quente, tá quente Mió de bom, amiguinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau